E aí meu povo, estou de volta para mais um vídeo do Darkman Studios Temos uma história muito incrível para compartilhar Ai, conjugais Eita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Legodredder, que é o único youtuber moçambicano Que criava cabelo, agora parou Cara, esses são tão ricos e lutam desse jeito Mas para que lutar? Se podem repartir a herança que a mamãe deixou A herança que a mamãe trabalhou bastante A mamãe passou muito tempo a trabalhar para essa herança E como eu também quero mudar as vossas filosofias baratas Vem assistir comigo este vídeo e reagimos juntos Agora vou ler os últimos desejos da sua mãe, Cat Waters Vamos lá Após uma reflexão cuidadosa sobre minha vida e os valores de minha família Eu, Cat Waters, estou com a mente e corpussãos Os testamentos são muito incríveis A ansiedade tem criado naquele exato momento Mas serei escolhido E re-receber aquele patrimônio mais pesado da família Nós que não temos herança, como é que ficamos também nós? A mamãe é pobre, está vendo? A mamãe sabe o que ela tem demais São filhos só Dinheiro que é bom não tem O que vamos herdar nós? Por isso temos que trabalhar para dar herança a ela É isso Ajudar ela a ter um patrimônio Através deste documento deixo todos os meus bens para minha filha Rosa Waters Está brincando comigo? O que é que você está dizendo? Eu sinto muito... Não é o que ele está dizendo Mas sim o testamento O que diz Essa é a parte mais importante Levem em consideração Não fiquem zangados com a pessoa que está a ler Fiquem zangados com o testamento Se quiser rasguem Engulham Essa é uma estratégia que você tem que trazer naquele exato momento Mas não fiquem preocupados Eu acho que essa parte foi tão racista Essa mãe Muito mais são os desejos de sua mãe Nem ferrando que é isso Nós somos seus verdadeiros filhos Não ela A Rosa foi adotada Ela nem é legítima Não tem como a nossa mãe nos deixar sem nada Seja como for Eu receio que esse testamento é juridicamente válido O patrimônio de sua mãe está indo para a Rosa Ah, é você que está fazendo isso, não é? Eu não sabia de nada Ah, não sabe? É? Eu estive de olho em você Desde que se tornou uma ladra da nossa família Me tornei uma ladra Eu tinha 3 anos quando me adotaram É, e você? É devido a esse comportamento Que as mães não têm deixado a herança Para filhos como esses Vão estragar o mundo Com o dinheiro que vão recebendo da herança Vão falir a empresa São essas atitudes Por isso vocês que vão recebendo herança Cuidadosamente Sejam humildes Pior quando os vossos pais Estiverem naquele exato momento De despedidas Então nesse exato momento Vocês têm que ser bem carinhosos Para a herança cair para o vosso lado Você vem tentando pegar o nosso dinheiro Desde então Eu não terminei Se acalmem, se acalmem Esse é um lugar de negócios Me acalmar? Isso, se acalmar Descobrimos que fomos privados Da nossa herança por direito Isso Está muito longe De acabar Guarde minhas palavras Você vai ficar sem teto Quando meus advogados Acabarem com você Não Não Emily, vambora Esse é um dos melhores protagonistas Ou seja Ator Da Darkman Estúdio Uau Ele sabe atuar Ele sabe trazer um conteúdo Meramente dramático Rápido Eu não aguento mais ficar aqui Chora, cara Mãe Mãe Como é que ela conseguiu fazer uma molas? Como é que ela conseguiu fazer uma molas? Uau Eu iria adorar nascebrar Que Nós Mas enfim Só Black Com uma cor mal pintada Por que fiz isso? Parabéns pra você, mãe Parabéns pra você Oh, uau E foi você mesmo que cozinhou? Você realmente acha que eu ia te dar um bolo comprado? Claro que... Uau, só aquela coisa que eu falei, tipo, quando você descobre que a familiar está indo embora, você tem que ser humilde, ou bastantemente humilde, só para agradar. Porque na hora do testamento a pessoa vai escrever coisas para aquela pessoa, a última pessoa que foi cuidando da vida daquela... Que não. Tudo bem. Então vamos acender essas velas para que eu possa saborear só para a prima. Ah, não podemos ainda. Charles e Emily não chegaram. Eu duvido que eles estejam vindo. Não fala assim. Eles não vão perder o seu dia. Você não precisa mentir para mim, Rosa. Eu sei bem quem são meus filhos. Eu tenho uma filha maravilhosa e dois ingratos. Que só aparecem quando tem algo que é de interesse deles. Agora eu estou a perceber essa atitude que... Por que o testamento dizia aquilo? Que a herança vai só para uma pessoa. Para ela, a nossa querida Muz. Tomara que este vídeo não seja bloqueado só porque eu estou a falar merda aqui neste canal. Ei, eles não são tão ruins assim. Talvez tenha sido o trabalho. Sabe como o Charles é com o trabalho dele? Sim, claro. Não sei como eu consegui errar tanto com esses dois. Mas eu acertei com você. Tentei amar todos vocês igualmente. Ai, mãe. Você foi ótima. Eu tentei amar vocês igualmente. Ai, minha filha, eu fui embora. Oh, dramático. Muito dramático. Sabes, nesse exato momento eu tento chorar, chorar. Eu sou de tanto imaginar que essa pessoa vai embora. Tá bom? Então tira essa cara feia no seu dia. Está bem. Ela já é? Ela já é? Ela já é? Ela já é? Então vamos acender isso. Se esperarmos mais, teremos que colocar mais uma vela. Ótimo. Mãe, você... Ai, vocês chegaram. A gente já ia acender as velas. O que aconteceu? Ah, é o aniversário da mamãe. Claro! Feliz aniversário, mamãe. Ela nem estava a mentir. Falou a verdade. Eles só vão me aproximar de quando querem algo de interesse deles. Mas quando é pra mim, você é a única que pensa de mim. Por isso, minha herança vai pra ti, querida. Feliz aniversário. Tudo bem, querido. Posso ver que esse não é... Um presente de aniversário pra mim. Vamos encurtar isso. Por que vocês dois estão aqui? Bom... Acabamos de sair da reunião com seu advogado sobre seu patrimônio. Você está contando com o meu dinheiro mesmo antes do meu corpo esfriar? Não, mãe. Só estamos nos prevenindo. Bom, com sua operação e tudo mais na próxima semana, só queríamos ter certeza de que tudo estava alinhado, sabe? Uma precaução. Sim, só queremos ter certeza de que seus desejos serão seguidos antes de você... Ah, morrer. Mãe, peraí. Peraí, mãe. Não seja tão grosseira. Olha, esse é simplesmente o procedimento para garantir que seus filhos... Sejam devidamente cuidados. Olha, não se preocupe. Eu já conversei com o meu advogado e ele já sabe quais são meus planos. E ele já está sabendo o que eu quero deixar. Eles já estão a presumir de que a mãe vai morrer já já. Só porque vai passar por um processo de operação cirúrgica. Há dificuldades biológicas para eu falar aqui, né? As palavras técnicas da medicina estão a me escapar. Eu não sei porquê. Para cada um dos meus filhos. Bom, isso é maravilhoso. Ok, então vamos acender as velas, né? É, isso aí. Vamos lá. Ah, me desculpa. Essa é uma ligação importante. Temos um cliente importante. Uau. O aniversário da mãe não é tão importante assim. Depois, últimos dias da mãe. Mas, quando é para dinheiro, ele fica preocupado. Até atende a chamada. Diz que os negócios são muito importantes aqui. A minha mãe. É o que tu vai interpretar para este parágrafo do vídeo, né? ...essa semana e... Eu acho que eu vou ter que ir embora. Eu também. É. Tenho planos para jantar com o Marci e o Charles é minha carona. É, é isso aí. Vocês não podem ir depois de cortar o bolo? Sabe de uma coisa? Eu faria se eu pudesse. Mas, infelizmente, esse cliente é muito importante para deixar esperando. Então, mãe, me desculpa por ter que ir embora. Feliz aniversário. Eu amo você. Muito você. Amo vocês. É. É, me desculpa. Nem o beijou. Nem o beijou. O beijo terminou no ar. Ela morreu de desgosto. Depois dos filhos legítimos. A adotiva está aí a cuidar da mãe por últimos dias. Desculpa, me desculpa mesmo. Eu sinto muito. Vamos, vamos. Vamos lá. Mas eu só... O que é que eu te disse? Eles não me amam. Não mesmo. Eles só se preocupam em colocar as mãos no meu dinheiro. Não, não. Eles... Eles te amam. Eles só são ruins de demonstrar isso. Por que você passa tanto tempo defendendo eles? Eles não fariam isso por você. Talvez não. Nós somos família. Ouça, meu amor. Família tem a ver com amor. Não é só sangue. Não esqueça disso. Família é o amor. E não sangue. Você pode ter familiar bizarros. Totalmente escrúpulos. Está bem. O que realmente quero é que o dinheiro que eu deixo para trás faça algo de bom para o mundo. Mas se colocarem... Não especificou. Não especificou de quem vai o dinheiro, mas de se faça o bem para o mundo. ...nele. O que acha que vão fazer? Ei. Quer saber? Vamos ceder suas velas. Está bem, está bem. Antes que eu faça 70. Ok. Está bem agora. Vem de alegria, todo o nosso dia. Eu lhe digo. Uau, mais caro. Charles, Emily, o que estão fazendo aqui? Nosso advogado entrará com o processo pela manhã para evitar com que você tenha acesso ao dinheiro até que temos o parecer do tribunal. Vocês estão com uma liminar contra mim? Se você sequer pensar em tocar em um centavo desse dinheiro, você vai ter que declarar falência. Temos os advogados para isso. Olha, desculpa, mas será que podemos pausar as questões legais e dar o luto devido à nossa mãe? Não! Em momentos de luta, elas... Aliás, esses dois filhos querem derrubar a outra filha adotiva só porque recebeu a parte de herança. Trabalhem, jovens. Trabalhem. Vão conseguir os seus próprios patrimônios. Não exijam do que... Não exijam do que não é vosso. Chame ela assim. Ela não era sua mãe. Sabemos que você estava esperando por esse momento há anos. Pelo que sabemos, você teve algo a ver com a morte dela. O quê? Como pode falar uma coisa dessas? Em que a gente pensa, Rosa? Hein? Você simplesmente entra na nossa vida familiar, se aconchega com a nossa mãe doente e rouba o nosso direito. Eu não roubei nada. Eu não entrei nessa família com essas intenções. Eu era uma criança quando minha mãe me adotou. Eu amava ela. Ela tinha um amor próprio. Amava essa criança. Amava essa senhora. Então prova isso. Esse documento perde a validade do seu direito ao patrimônio da mãe. Se você a amava como você diz que amava, então você vai fazer com que seus filhos recebam o que é direito deles. Vamos. Ah, sim. E se eu fosse você, eu me certificaria de assinar esse documento antes de nos reunirmos com o advogado amanhã. Ou então, vai ficar realmente feio pra você. Uou. Acho que é uma promessa de morte, é isso, né? Eu também traria meus advogados pra resolver esses problemas só... com os lugares. e muito, muito caro. Você entendeu? Não, eu não entendi. Vamos. Tá nos a contaminar. Nós também vamos chorar. Nós vamos chorar também. Não chora na estrelha. Grace. Perdão pelo atraso. Ela provavelmente estava tentando roubar mais da nossa herança Na verdade, eu estava assinando isso aqui Rosa, está fazendo a coisa certa Uou, por tanta ameaça, como é que não faria alguma coisa? Eu acho que revira a volta, verá Mesmo que tenha tentado roubar o nosso dinheiro, nós vamos fazer com que fique bem depois que a poeira baixar Bem, é um pouco inesperado, mas... Beleza Acho que sua mãe ficaria muito orgulhosa pelo que você está fazendo por aqui, Rosa É claro que sim Afinal de contas, nós somos uma família Então, quando receberemos os cheques? Ah, eu não assinei esses documentos Eu decidi investir esse dinheiro em outra coisa Espera, como assim? O desejo da sua irmã é ficar com o patrimônio de sua mãe E então poder... Ela não é a nossa irmã Mas o advogado fala tudo Você não tem palavra aí, não tem palavra É só calar e ouvir A Rosa está doando o patrimônio de sua mãe Doando? Para a fundação de adoção, Salvação da Graça É uma das ONGs favoritas da sua mãe E onde ela me encontrou? Então você está doando o nosso dinheiro? Como você pode? Mamãe sempre disse que queria que o dinheiro dela tivesse um impacto positivo no mundo E eu não consigo pensar numa organização melhor para cumprir o desejo dela Isso é uma loucura! Não, o que é loucura é o jeito que trataram a nossa mãe Ela amava tanto vocês e trataram ela como um caixa Como se atreve? Como você se atreve? Se você tivesse passado mais tempo com ela Saberia que isso é exatamente o que ela queria Como sabe o que ela queria? Você nem ao menos é filha dela Família é mais do que sangue É sobre amor Repisou as palavras É sobre amor E não sangue Existem famílias que são mais bizarras E não há amor Todo o tempo luta E eu amava a nossa mãe com todo o meu coração E eu sei que ela me amava Esse é o lado positivo que você trouxe Continua assim Na realidade e como Na cinematografia Eu não vou nem ouvir mais um segundo disso Eu estou cansado Mas a história é mais incrível que o Darman conseguiu me fazer chorar Eu chorei só de pensar que o vídeo é tão incrível A mensagem sim também é tão incrível Mas ouve Vocês só deixaram inscrito ou chegaram até o final deste vídeo sem deixar um like Comentário Sem deixar o seu inscrito Sem compartilhar Se você não fez isso Faça isso agora Estarás a ajudar bastante E bastante Essa é a única forma de me ajudar Assim como ajudando você a trazer conteúdos Que vão mudando tua vida social Tua vida conjugal Tua vida não ser Eu posso fazer um beat Mas agora vem Elas dizem nada Uhul Se inscreva para mais vídeos Tchau 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 Tchau